Ju, você se considera feminista? Sim, muito. Uma feminista é uma pessoa que acredita na igualdade social, política e econômica entre os gêneros. Agora, fica a pergunta. É pedir muito querer igualdade entre os gêneros? A feminista tá roubando alguma coisa? Algum direito do homem? Ela quer o que é dela. Por direito, não? Por direito, exato. Qual que é o problema das pessoas com a palavra feminismo? As pessoas não conhecem, elas não sabem que o feminismo não quer matar os homens. Gente, isso não confunda com o feminismo. Eu depilo o sovaco. De novo, gente, as feministas só querem uma sociedade igualitária. A gente não quer revirar o jogo e oprimir os homens também, entendeu? É uma questão de reeducar o pensamento social, reeducar o pensamento das pessoas da sociedade pra elas entenderem que, cara, não é porque é mulher ou porque é homem que pode fazer uma coisa ou não pode fazer outra. E a mulher não precisa ser masculinizada pra ser igual. Mas se ela quiser se parecer... Tudo bem, também. É uma opção dela, obviamente. Exatamente. Assim como o homem também, parecer uma mulher é opção dela. Outra coisa que falam nas feministas, ah, feminista não se depila, feminista não usa sutiã, feminista não passa maquiagem. Foda-se! Ela pode fazer o que ela quiser. Pode usar maquiagem e continuar sendo feminista. Ela pode se depilar e continuar sendo feminista. A ideia do feminismo é essa, gente. É você ser livre pra fazer suas escolhas sem ter alguém te oprimindo. Mas, Lu, você acha que você, sendo gay, entendendo esse lado das mulheres, você acha que você pode ser feminista? Não, eu não posso ser feminista. Porque eu nunca vou saber o que é ser uma mulher. Eu nunca vou... Por mais que eu seja gay. Eu não sou uma mulher. Eu não tô na pele de uma mulher. Eu não sei o que uma mulher passa diariamente. Eu acredito que eu seja um apoiador do feminismo. E a gente também tem, ainda, muitas mulheres que ficam replicando o discurso machista. É claro, não é, não estou falando que é culpa dessa mulher. Óbvio que não é. A gente é criado... Ela é vítima desse sistema machista, da cultura machista. Tá encutido ali no discurso e você já tá até meio que acostumada com aquilo. E você acaba incorporando na sua vida. Mas quando você para pra pensar, quer dizer, por que eu não posso sair com uma saia curta, entendeu? Por que um cara pode sair sem camisa e eu não posso sair com um decote? Tipo, ah, um cara te cantou na rua e fica feliz. Tipo, foi? E a situação piora se você é mulher e se você é negra. Quando a mulher tá em várias minorias, claro, por ser mulher, você já tem uma carga ali de preconceito, de machismo em cima de você. E aí, conforme você vai se encaixando em mais minorias, você sofre cada vez mais, assim. Então é claro que a gente precisa brigar e lutar pra que isso mude. Se você é homem, gay, homem, hétero, cis, não sei, você quer ajudar o feminismo, para de ir de piada machista. Para de contar piada machista. Para de compartilhar os nudes das amigas. Você inferiorizar uma mulher vai mostrar como você, na verdade, ainda é pouco evoluída. E é por isso que é super importante a gente falar sobre isso, discutir sobre isso, compartilhar. E aí tem umas campanhas muito legais com hashtags. A hashtag primeiro assédio foi muito emblemática pra mostrar que, meu, toda mulher já sofreu algum tipo de assédio. Isso é horrível. E é aquele assédio velado, é aquele assédio... Me conta, qual foi o seu primeiro assédio, um assédio que você lembra, Ju? Às vezes a gente nem lembra qual foi o primeiro assédio, tanto que a mulher é assediada. Mas assim, eu acho que pra mim o mais grave, assim, que realmente me deixou numa situação constrangedora, com medo, e as pessoas tiveram que ajudar, foi uma vez que eu estava no ônibus e veio um cara se roçando atrás de mim. E eu empurrava ele com o cotovelo e segurava ele atrás daquele ônibus lotado, e o cara roçando, roçando. E aí, também, o cara só parou de ficar se roçando lá, quando veio outro homem e meteu a mão no peito dele e falou assim, cara, agora para. Eu, que já tive uma criação mais feminista, já tive uma criação do tipo assim, você pode ser e fazer o que você quiser, eu já entendi aquilo como errado. Muitas mulheres, talvez, não entendam que aquilo não é culpa delas, aquilo é culpa delas. Exatamente. E aí, entra a importância de uma hashtag como primeiro assédio. Meu amigo secreto também. São hashtags que elas, de fato, fazem com que as pessoas falem. Mas tem gente que não pode falar cara a cara. De repente, também, encontra naquela hashtag outras histórias de outras mulheres que já conseguiram se libertar, e tira disso inspiração para levar para a vida. Por exemplo, mulher que é assediada dentro de casa, que é agredida dentro de casa, e ela não consegue enxergar naquilo, um jeito de sair daquilo, e aí, de repente, ela clica naquela hashtag e encontra outras mulheres que já passaram pelo mesmo, e, enfim, hoje estão bem, e aí ela vê uma perspectiva de vida que ela não tinha visto ainda. E cria-se uma grande rede. E cria-se uma grande rede de mulheres compartilhando histórias que empodera as mulheres. Assim, saiu um estudo recente que, depois dessas hashtags, depois desse incentivo, aumentou 40% as denúncias no 180, que é o número de violência contra a mulher, que você faz denúncias de violência. Então, eu acho que é importante falar que as hashtags, tem muita gente que critica e fala que é militância de sofá, Ah, fala na cara. Querendo ou não, cada um tem um jeito de militância. O importante é falar sobre isso. Então, não dá para a gente reprimir a manifestação de alguém só porque é via online, né? É o que funciona para essa pessoa. Então, eu acho que é super importante a gente falar sobre isso, debater, discutir, mesmo que seja num sofá, como a gente está fazendo. A gente pode ter falado uma coisa que, meu, discorde, você discorde aí do outro lado, mas, de todo jeito, é bom sempre trazer o debate e as opiniões e compartilhar, por isso que a gente sempre deixa os comentários abertos, para você deixar a sua opinião também. O que você faz daí do seu sofá para aumentar, empoderar e crescer essa discussão. Leia sobre, a internet está aí para isso, gente. Tem milhares de textos que vão tirar você da lama da ignorância. Tá louca? E é isso. Essa foi a nossa visão de feminismo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, tchau.